Renovação de marco, calendário de 30 corridas, mudança drástica na Audi, ou melhor, Sauber, ou Stake F1, e bomba no setor de estratégia da Ferrari, a notícia que todo ferrarista estava esperando. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos começar com o básico. Conforme vocês viram nesses últimos dias, Real Multimarco renovou por três anos com a Red Bull, o que significa que ele estará, então, na temporada 2024. O contrato dele acabava, eu acho, que no final de 2024 mesmo, então ele vai estar indo em 2025, 2026. Teremos mais Real Multimarco, o trabalho dele é fundamental, pelo menos assim é visto lá na Red Bull, e ele tem o apoio muito forte de Max Verstappen para prosseguir na equipe. Então, esse apoio pode também ter sido crucial. Mas falando ainda em Red Bull, outra notícia que saiu e que vocês já devem ter visto, é o intuito da FIA, da Fórmula 1 tal, ter 30 corridas no ano. Se você somar com as sprints, atualmente nós já temos 30 corridas. Só que o que está sendo dito é que querem fazer um calendário com 30 corridas principais. E isso ficaria, obviamente, muito inflado. Eu sei que o fã quer ter corrida todo final de semana, só que existe uma questão de logística e também o fator humano, principalmente da galera ali que monta e desmonta tudo, que são os mecânicos, a galera ali que não tem nada a ver com o chefe de equipe e piloto. E o Christian Rohner falou sobre isso. Ele disse que o ano já é brutal e que 24 corridas já está sendo algo assim no limite. Por mais que o dinheiro faça muita diferença nas negociações e tudo mais, você não pode fazer com que isso custe a saúde e o bem-estar humano. Então eles estão no limite e mesmo que tenha um impulso comercial com a entrada de mais dinheiro, não deveria mudar o calendário porque já está inflado demais. É uma situação bem complicada. As equipes têm teto de gastos, você vai ter mais corridas, fica difícil gerenciar isso tudo. São muitas viagens, muitas pessoas viajando. A galera passa muito tempo longe da família. Não é uma situação simples. Vamos ver o que acontece se vão conseguir colocar mais corridas. a gente sabe que existe aí um ou outro GP. Um ou outro não, né? Tem uma porrada de GP que está numa fila de espera. Então se quiser colocar 30 no calendário, eles conseguem. Agora, a custo de quê? Essa é a grande pergunta. Vamos esperar para ver. Vamos falar sobre a F1 Stay, não, Stake F1 Team, né? Stake F1 Team, que é a Sauber que vai virar Audi em 2026. Começando com o Valtteri Bottas, que fala que sim, quer essa vaga da Audi. Mais uma vez, ele está falando isso, né? Já falou várias vezes. E que as conversas devem começar ainda no primeiro semestre desse ano. Então, vamos ver se vai ter algum tipo de acordo com o Bottas para permanecer na Audi. E ele disse ainda que se não der certo, obviamente vai procurar outras equipes, porque ele tem assuntos inacabados com o esporte. Mas fazer parte da Audi é a prioridade dele, porque ele quer ir para pódios. E nós sabemos que uma equipe como a Audi, quando entra num esporte, numa categoria, geralmente é para brigar lá em cima, né? Eles não entram para brigar no meio. Então pode até ser que a primeira, segunda temporada ali seja mais devagar, mas depois eles devem começar a ir lá para cima. E é aí que entra o James Key, que é o diretor técnico da Sauber, que falou justamente sobre esse planejamento e o que está rolando lá na equipe. E eu vou deixar na descrição, como todas as fontes sempre ficam, para você ver o seguinte. Eles vão ter muito mais investimento de 2024 em diante, nas instalações, em novas tecnologias, etc. O que é importantíssimo nesse processo de se tornar uma equipe grande como a Audi quer ser. Também foi falado que vão ter um desenvolvimento mais agressivo, mais robusto do carro em 2024, o que também é importantíssimo. Vamos ver se isso vai se traduzir em performance na pista ao longo da temporada. E foi falado também o que para mim é o mais importante, que o que eles estão vislumbrando como equipe deve ser alcançado lá para 2027, ou seja, no segundo ano do novo regulamento, já como Audi. Então é um processo demorado, vão chegar mais pessoas importantes também, a gente deve dizer isso, ele mesmo cita aqui na matéria que vai ter o tal período de jardinagem, que é aquele um ano que o cara fica fora e tal, mas vão chegar ainda pessoas importantes e o foco deles é em 2027 ser essa equipe já com um status diferente, talvez já com uma equipe grande, não somente com uma equipe pequena, barra média da Fórmula 1. Então o intuito mesmo com essa aquisição da Audi é crescer a ponto de ser uma equipe grande, vamos ver se vão alcançar isso em 2027. Mas e aí, como está a sua expectativa para Audi, para Sauber, para Stake F1 Team nesses próximos anos e se você acha que vai virar essa coisa toda? Bom, agora vamos para a notícia mais importante, que é a grande bomba para o torcedor da Ferrari, talvez eles vão soltar rojões, aí vão comemorar mais do que ano novo, a informação que vem do Racing News, foi postada hoje, eu vou alertar vocês que deve tratar isso como um rumor, pelo jeito que está a matéria, é um rumor fortíssimo, tem ainda a chance de não acontecer, mas eu diria que é praticamente certo, pela forma que está a matéria, já são 6 anos, 7 anos, na verdade mais que isso, acompanhando essas matérias de Fórmula 1, de bater o olho já sei quando é confiável e quando não é, então as chances são grandes. Qual que é a notícia? Rueda, o famoso Rueda, chefe de estratégia da Ferrari, na verdade era chefe de estratégia da Ferrari, até o ano retrasado, no ano passado ele já mudou de setor, por isso que nós vimos a Ferrari, tendo menos polêmicas nas estratégias, não deixou de ter, mas teve menos, nós vimos uma mudança brusca nesse aspecto, o Rueda estaria de, vamos dizer, saindo da Ferrari, mas na verdade não está necessariamente saindo mesmo, ele continuaria a ser um empregado da Ferrari, só que trabalhando em outra operação, em carros esportivos, ou seja, ele sairia da Fórmula 1 em si, da divisão de Fórmula 1, se a ausência dele como chefe de estratégia no ano passado, já houve um impacto positivo, imagina agora então, saindo efetivamente da divisão de Fórmula 1, indicando uma grande reformulação, que o Frederico Vassor teria a carta branca, que é o que foi falado no início do ano passado, que ele teria para fazer a tal carta branca, então o Ueda está de saída, lembrando que ele é um cara que já está há uns bons anos lá, acho que desde 2015, alguma coisa assim, e de lá para cá, são muitas polêmicas envolvendo as estratégias de corrida da Ferrari, e o mais importante, mesmo tendo erros atrás de erros, ele sempre foi mantido, parecia até que o cara tinha uma proteção lá dos grandes nomes da Ferrari, talvez até tenha mesmo, porque não faz sentido, você ter um setor que é incompetente ano após ano, e você não mudar esse setor, só se o cara realmente tiver assim, uma proteção muito grande lá dentro, um presidente, um diretor, alguém muito grande na Ferrari, mantendo esse cara, só que com a reformulação, a chegada no caso do Frederico Vassor, a carta branca que ele recebeu, o desespero da Ferrari de voltar a ganhar o título, lembrando, de 2010 para cá, só Red Bull e Mercedes venceram títulos, tudo isso junto, culminou aí na saída, primeiro no afastamento, e agora na saída do Ueda da Ferrari, é o grande, talvez a grande notícia para o torcedor da Ferrari, eu acho que vão ficar bem felizes com essa informação, vamos esperar para ver se ele vai estar lá no Bahrein, ou não, se ele realmente já vai ter saída, eu quero saber o que você achou, meu amigo ferrarista, o que você achou dessa notícia, gostou ou não gostou, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, para não perder nada, entrar também nos links da descrição, tem produtos na Amazon selecionados, tem link geral da Amazon, para você comprar outros produtos, tem a Instant Game, nossa parceira de jogos e gift cards, entra aí para você não perder nenhuma promoção, tudo com preço bastante acessível, um grande abraço, valeu e falou!